Bom, meu nome é Sérgio Ferreira. Bom, minha formação, eu sou formado na minha graduação, licenciatura em Educação Artística pela Balazardes. Depois fiz uma especialização em Fotografia pelo SENAC e agora estou fazendo um mestrado em Comunicação e Audiovisual. Bom, a fotografia da minha vida começou com o meu pai. Meu pai não era fotógrafo, ele era marcineiro. Trabalhava durante a semana fazendo uma fábrica de móveis, mas para arrumar um bico de final de semana ele começou a fotografar, começou a aprender a fotografar. Ele fez várias coisas no final de semana. Uma das coisas era fotografar, fazer o bico para ganhar um extra. Então ele aprendeu com os amigos, alguns equipamentos, uma coisa bem básica, bem simples e começou a fotografar. E quase todo final de semana ele fazia casamento, fazia alguns eventos. E nessa época ele começou a fotografar também os móveis que ele fazia nessa empresa que ele trabalhava. E aí ele começou a aprender também a fazer laboratório. Então eu tinha sete, oito anos de idade e comecei a entrar no laboratório que ele montou. Um laboratório que foi muito mal feito. Ele não tinha nenhum conhecimento a não ser como é que as fotos sobrevivem até hoje. Depois que eu fui aprender que eu vi que ele fazia completamente um processo totalmente errado. Mas foi a maneira que ele aprendeu. Então, esse laboratório eu tenho até hoje guardado lá na minha casa. Ampliadoras, as banheiras. Então foi o primeiro contato que eu tive com a fotografia. Depois eu fiz uma... Fui fazer a faculdade. Depois que eu fiz a faculdade que eu comecei a me interessar pela fotografia. Porque eu tinha uma coisa com a imagem. Primeiro eu achei que eu ia ser um desenhista, ia ser um artista, um pintor. Mas não tinha, nunca tive esse dom do desenho. Acho magnífico, fantástico. Para mim é uma das expressões mais fortes que existe. O desenho. Porque é o desenho onde tem o traço direto do artista. Diferente da fotografia. Para mim... Então isso era muito importante. Mas eu não conseguia traduzir isso na minha vida. Então eu comecei a me apegar à fotografia. Que era a minha forma que eu tinha de lidar com a imagem. Então isso... E aí eu comecei a trabalhar com o laboratório. Na minha casa. Comecei a montar as coisas do laboratório do meu pai. E comecei a brincar, a fazer algumas coisas com isso. E aí eu fui fazer uma escola mesmo de fotografia. Foi quando eu entrei numa escola, na Fox, que ainda aqui ainda existe essa escola. Tive aula com alguns professores que depois me chamaram para trabalhar com eles. Que foi quando eu comecei a trabalhar. E isso está fazendo mais ou menos 25 anos. Eu comecei a trabalhar, entrei num estúdio e fui trabalhar no laboratório desse estúdio. Então, obstáculos... Eu não sei se eu tenho obstáculos. Sinceramente, eu não consigo ver nenhum tipo de obstáculo. As coisas foram acontecendo. Eu não programei nada. Todas as coisas que aconteceram na minha vida em relação à fotografia foram acontecendo. Foram acidentes que foram surgindo e se transformando num caminho. Eu não entendo, assim, nada que possa ter sido um grande obstáculo. E são as buscas, as procuras que a gente tem. Mas obstáculos eu acho que eu não tenho nenhum. Eu acho que tudo vale a pena quando você se entrega com algo que você se identifica muito. Que tem muito a ver com você. Então, lidar com a imagem, para mim, sempre foi uma coisa muito importante. Eu adoro pintura, adoro arte, mas não consigo trabalhar com essa expressão. Eu não tenho esse dom, essa habilidade. Então, a fotografia faz esse papel para mim. É importante isso na minha vida. E eu acho que tudo que a gente faz, por que a gente gosta, que a gente tem prazer, vale a pena. Independente se vai ter uma questão financeira importante. Isso é importante, mas não é o que vai determinar. Eu acho que o mais importante é a gente se identificar e gostar e fazer com muito prazer. Então, aí, nesse sentido, sempre vai valer a pena. A fotografia, acho que antes de tudo, ela pode ser muitas coisas. Acho que antes de tudo, ela é uma forma de comunicação. É uma forma de a gente falar sobre algo. Através de uma linguagem que tem a ver com a imagem, tem a ver com as coisas, tem a ver com uma realidade que está lá. Ela é, diferentemente de um pintor, ele pode criar, ele pode imaginar uma cena. A fotografia ainda não. A fotografia ainda depende de uma realidade. Então, é uma forma de construir, através dessa realidade, da interpretação dessa realidade, construir um conceito, construir uma ideia, construir um pensamento. Ela pode servir para várias coisas. Pode ser uma ferramenta política, uma ferramenta de expressão, várias ferramentas, ela pode servir. No momento, eu penso a fotografia mais... Eu acho que tem dois caminhos importantes que eu vejo na fotografia. Um, que a fotografia, isso é até um texto de um autor que fala sobre isso, Eu acho que a fotografia como uma janela para o mundo, uma forma de ver o mundo, através de uma janela. E essa janela, existem várias formas de ver através dessa janela. E a outra seria como um espelho. Tudo que você vê, você refletir no assunto. Então, é a sua busca, é a sua autorreferência, se autorreferenciar em tudo que você vê. Então, para mim, hoje, essa busca é muito mais importante do que ver como uma janela. Então, eu tento me ver de uma forma sempre mais profunda nas coisas que eu fotografo. Então, a fotografia, para mim, hoje, ela é essa reflexão das coisas que a gente vê. Obrigado.